Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um Curitiba Podcast, meu nome é Daniel, no episódio de hoje eu vou bater um papo com o Daniel Maria Melchara aqui, que é TikToker e é um idiota com CNPJ, é isso? Exatamente, idiota institucional. Institucional. Tá maluco? Tá maluco, é famoso, quanto a risada, cara. Tá maluco. Muito bom. A gente já tava conversando um pouquinho nos bastidores aqui, eu já comecei, a gente já começou a interagir, né, que eu fiquei curioso, que eu te sigo lá no TikTok também, no Instagram, e aí você tava contando um pouco da atuação, de como começou isso aí, né? Até perguntei pra você se a risada era a atuação, você falou que não, é a tua. É, é minha, só que a galera acha que eu inventei, não foi? Eu ri uma vez num vídeo, o negócio funcionou, eu falei, caralho, vou começar a rir mais, né, mas não, cara, a galera acha que não dá pra inventar um negócio assim, né, e só foi acontecendo, cara, só foi acontecendo. Obviamente que hoje em dia eu encaixo, não sei se você tem alguma noção de comédia, mas dentro do stand-up tem a questão do setup punch. Eu uso, muitas vezes, esse recurso linguístico da minha risada pra puxar o punch. Então, normalmente, tudo que eu faço é razoavelmente pensado pra poder trazer, pra fazer a risada puxar a piada. Porque, às vezes, tem algumas coisas que você fala que se não faz parte ali do teu ambiente de, como é que eu posso dizer, de consumismo mesmo ali, do que você consome, você não entende a referência. Por exemplo, eu fazer uma referência do Boqueirão, ele mora, às vezes, em Santa Felicidade, não vai entender. Não vai entender. Não vai entender. Só que ele vai entender ali que o negócio foi bizarro e é isso aí, entendeu? É, e a galera dá risada, né? É, exatamente. Teve um vídeo seu que você falou, Boqueirão, aqui é uma cidade interminente. Exatamente. E a gente é. O Boqueirão é meu país, é um, é um, é uma, é uma, como é que diz? É um movimento tão forte quanto o sul é meu país. Uns motivos que eu chamei ele aqui, porque todo vídeo que você, quando você começar a acompanhar o podcast, eu tenho o que eu defendo. Porque quando eu comecei a morar aqui, aqui é bigorrilho. E aí, antes da pandemia, tinha uma galera que trabalhava aqui. E eu tinha um volume de pessoas circulando aqui, uma produtora, então eu tinha outra sala ali, tinha um volume de clientes, e todo mundo ficava me sacaneando que eu morava no Boqueirão. Cara, é que o Boqueirão, eu não sei, eu nunca, olha, é até uma vergonha falar isso, né? Mas eu nunca fui atrás da história, mas o Boqueirão criou uma mística mesmo. porque tem uma coisa muito regional, cara, que eu não percebo nas outras pessoas que moram nos outros lugares. Que a gente do Boqueirão tem, porque eu não sei, mas a gente tem esse negócio, eu sou do Boqueirão. É, é, é. É porque lá é um lugar muito bom, só que já foi marginalizado. E daí, cara, vamos ser honestos, ali é uma região, tanto que isso em 2013, 2014, a região era, opa, deu ruim alguma coisa, o, em 2013, 2014, a região do Boqueirão era a região que mais valorizava em questão de imóveis de Curitiba. Sim, valorizou. Hoje eu já não sei mais. Não, tá, tá sim. Ainda? Tá, meu, ó, comprou uma casa lá dois anos atrás, aí no Ravena lá, pagou acho que 280 mil, já tá valendo meio milhão, imagina, imagina, o, então, tá valorizando muito. Então, cara, assim, ao mesmo tempo que, é porque eu fiz Uber muito tempo, né? E eu fiz também, eu fiz Educação Física na Federal, e eu tive uma matéria chamada História da Educação Física. E depois que eu fiz essa matéria da História da Educação Física, e eu fiz Uber, eu, hoje eu conheço Curitiba inteira, né? Fiz dois anos de Uber, eu conheci, cada buraco de Curitiba eu conheço. Então, eu consegui entender, olhando, trabalhando no Uber, toda essa questão, esse êxodo de Curitiba saindo do centro. E, cara, é muito visível, é muito visível, porque você pega esse êxodo, daí você pega e você percebe um fim da cidade. Você percebe um fim da cidade ali no Capanema, ali no Parolim, que é uma região mais, que é uma região mais, mais, menos assistida, e dá pra entender que ali, realmente, muita invasão, muita, é um pessoal mais carente e tudo mais, só que daí tem uma quebra. E isso aconteceu nessa parte aqui de Curitiba, na parte de cima não aconteceu, porque tinha a região de Santa Felicidade. E aqui tinha a região do Bigurrilho. O Bigurrilho virou a Champanhar, que ficou muito mais gourmetizada. É, que eu chamo de Bigurrilho. É, exatamente. E a outra parte aqui de cima, que é o Abacaxiri, que sempre foi uma região boa. Daí tem algumas outras partes ali do Pilarzinho e tudo mais, que tem uma parte um pouco mais, é, 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 não desassistida, porque não é que nem o, ali no, mas é uma parte não tão abastada como as partes de cima ali, só que quando chega ali nessa parte do, do, do Capanema e do, e do, e do, como é que é o nome do, acabei de falar, do Parolim, já, já cai ali o Power Boqueirão e daí ali você começa a ver de novo uma construção que realmente era a galera que trabalhava, que é uma galera que, que veio pra Curitiba pra, pra construir alguma coisa e tal, e daí eu acho que nessa que o, que o pessoal começou, que a região mesmo ficou muito bonita, com muita casa bacana, muita coisa, Cara, é muito bonita, cara. É muito bonito. É muito bonito lá. Só que ali você vai do seu inferno muito rápido, né? É, ali você atravessa uma rua e já vai... Cara, mas eu, cara, eu amo meu bairro, eu posso dizer que eu moro numa parte, eu morei muito tempo ali na Bom Jesus de Iguape, né? Eu não consigo marcar, eu mal decoro o nome da minha rua, eu tenho que ter as referências por... Hoje eu moro um pouquinho mais pra cima ali, mas eu sempre morei ali. Você tem uma ideia, cara? Eu, antes, eu achava prostituição ali da região, uma coisa normal. Eu achava que era em todo lugar isso. Eu juro pra você, cara, olha que bizarro. Quando eu ia nos lugares que eu olhava as pessoas na esquina assim, eu falava, ó, deve estar acontecendo um negócio ali. E rolava, cara, eu cresci, porque, assim, com 10, 9 anos, eu já saía pra ir no mercado comprar as coisas pra minha avó e tal. Eu passava ali, eu passava por várias putas. Era normal pra mim. Já tava bom dia, já conhecia o nome, o nome não profissional. E eu lembro, cara, se você perguntar pra mim, eu lembro, porque as putas ali da Bom Jesus de Iguape, elas foram... Elas tiveram épocas. Então tem algumas que ficaram de tal período a tal período, depois de tal período a tal período. E é muito maluco isso, velho. É muito doido isso. É muito doido isso. É muito maluco. Cara, mas é... Eu não sei. Eu não sei nem como é que começou isso, cara. Mas isso é muito antes de mim. Esse bairrismo. Não, não. O... Isso é um ponto institucional de prostituição ali. Ah, entendi. Eu não sei. Eu nunca... É, que nem São Paulo, cara. São Paulo só tem uns lugares específicos. No Jockey, na Augusta, na Indianópolis. É ali, cara. Não tem há 30, 40 anos que é ali. E ficou a ponto, né? É, eu nunca entendi direito o... Quer dizer, não é que eu nunca entendi, né? Mas eu cresci vendo isso e falei... Compre esse curso agora comigo. Você, cafetão. Só R$9,90. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima e vem comigo que eu te ensino. Cara, e aí... Pô, a tua risada ficou famosaça no TikTok, né, cara? Aí a gente tava falando... Ficou, ficou. É, então... Quanto que você tá fazendo? Você tá fazendo só isso da vida hoje? Ou tá dando aula? Não, não tô dando... É, é porque assim, ó. O TikTok, ele não paga nada, né? Ah, tá brincando. Não paga nada. Mas assim, com as outras coisas, às vezes rola uma publicidade, alguma coisa assim, com isso eu ganho. Ah, entendi. Eu achei que pagava, achei que tinha tipo um AdSense. Não, não paga. Pô, que se paga pra ver o vídeo? Não paga, não paga. Eu tenho um contrato, né, com o Kawaii. Todo mundo aí que assiste já... Ah, obrigado, Kawaii. Então, eu tenho esse contrato do Kawaii. Lá eu ganho pra postar vídeo. Ah, tá. Lá é mais bacana. Só que o Kawaii ainda, ele tá em desenvolvimento, né? O TikTok, ele pagava. Ah, tá. Ele pagava nas antigas. O que aconteceu? O TikTok pagava exatamente o mesmo jeito que o Kawaii paga hoje. Só que, deu a explosão ali da pandemia, em março do ano passado, e o TikTok começou a desprender logo em seguida, assim, ó. Abril já começou a ter esse negócio de pagamento. Hum, entendi. E daí acabou. E daí acabou o pagamento do TikTok. Mas eu conversei com uma menina, uma humorista aqui de Curitiba também, bem conhecida. Ela tava falando pra mim que ela começou no TikTok recebendo. Daí ela postava lá pra receber. Humorista? Puta merda, velho. Cara, eu adoro, eu vou fugir o nome dela agora. Maga? Não. Não, não é a Maga. A Maga esteve aqui. Maga Lopes. Não, não é ela. Como é que é o nome dela? É, tudo bem, não lembrar. Tranquilo. Ah, depois eu lembro. Aí eu te falo. Ai, ai. Aí você começou fazendo... Porque hoje eu entro lá, é só você respondendo a caixinha de perguntas, que é engraçado pra caralho. É, então, essa é a minha conta dois. Eu tenho duas contas, né? Essa é a conta de 800 mil. Eu tenho uma conta de 1 milhão e 300, que é aonde eu comecei. Fazendo só a sketchinha. Exatamente, depois, agora eu faço algumas skets, né? Eu gosto de fazer bastante coisa com a minha mãe também, que é bem legal, porque minha mãe é uma resenha, cara, daí... Nunca vi vídeo com a tua mãe. Você tem um irmão gêmeo? Não, não tem. Ah, não é o segredo. Peguei. Por que eu falei? Não, eu vou falar aqui. Porque provavelmente... Isso aqui vai ser o quê? Daqui umas duas semanas? Uma semana. Ah, então, então. Provavelmente eu faço. A galera não entendeu ainda. Eu nunca falei que era meu irmão gêmeo. Não, nunca falou. Por isso que eu quero dar dúvida. Não, eu vou falar aqui, ó. Ao vivo! Já vê que não é ao vivo! Essa questão, eu comigo mesmo, a galera não pegou ainda, que é um alter ego eu mesmo. Então, quando tá ali, eu falando comigo, no diálogo, sou eu falando comigo mesmo, literalmente. Como se fosse a minha cabeça. Ah, entendi. No começo, quando eu aprendi esse recurso dessa edição, eu pensei em fazer os diabinhos. Só que daí eu pensei, se eu fizer alguma coisa um pouco diferente, eu comigo mesmo, alguma... Porque, cara, o conteúdo, de maneira geral, muita gente não entende isso por... Cara, esse é o tipo de coisa que você só aprende com o tempo. Mas pessoas geram conteúdo. Sim. Você fazer um negócio sozinho é legal, mas quando você faz com alguém, é mais legal ainda. E eu não tenho. O meu irmão, ele não se interessa em participar das coisas comigo. Às vezes, ele faz. Tipo, ontem, a gente fez um vídeo junto. Mas é gêmeo? Não, não. Não é gêmeo? É... Ele é sete anos mais novo que eu. Ah. E... Eu falava, cara, eu preciso de alguém pra me ajudar, velho. Pra fazer algumas coisas. Só que... E pra quem é melhor do que você mesmo? Pô! Então, eu aprendi a editar, uso alguns recursos ali. A minha ideia é, mais pra frente, mais pra frente não, né? Provavelmente essa semana eu faço isso. Mas é fazer um diálogo comigo mesmo e daí falar, no final, por que eu tenho que te escutar? Porque eu sou você. Deus senta no meu cosmo. Blah. Pô, mas não é puta trampa, cara. Tem um produtor. Eu sei o que dá trampo fazer isso. Ah, com o tempo que você pega, né? Ou eu não sei como é que tá a tecnologia dos aplicativos pra fazer. Não, não. É um pouquinho... É meio chatinho. Tanto que, se você for ver, normalmente não tem erro. E o fato de não ter erro, às vezes é algum conserto que eu faço ali. E teve um vídeo que eu fiz até, que eu errei, onde um dos meus corpos fica, assim, coisa assim da mesa e fica perceptível. Porque tem uma hora que ele dá uma zoada e eu cortei esse pedaço, só que nessa brincadeira de eu cortar eu não me toquei. Eu ficava, tipo, coisa de 5 centímetros pra cima da mesa. Ah. No corpo meu. Eu tava eu comigo mesmo, aqui um do lado do outro. Ah, acontece, né? Acontece. E as caixinhas de perguntas, você recebe aonde? No Instagram. No Instagram? No Instagram. A caixinha começou porque eu queria interagir com a galera do... Cara, mas... Não, ó, a caixinha começou. O que me prendeu, o que eu acho engraçado, que eu vejo todo dia, velho, todo dia. Porque eu tenho um ritual, eu era super criativo ao TikTok, como todo mundo. Ah, essa merda, não sei o que. Aí uma menina, a merda de um amigo meu falou, cara, abaixa aí pra eu ganhar o... Oitenta pila. Oitenta pila, não sei o que. Me mandou o código, falei, tá. Falei, mas eu vou desinstalar depois, pode, pode. Aí eu falei, antes de desinstalar, vou clicar. Aí comecei. Passou quatro horas, eu tava fazendo isso. Assistindo o vídeo. É muito maluco isso. É viciante, cara. Aí eu comecei a ficar muito pirado com aquilo. E aí... Cara, hoje eu vou ter um ritual. Eu acordo, boto lá o café pra fazer na cafeteira, eu boto ali no celular, assim, postado, alguma coisa na mesa, eu boto o TikTok, fico vendo. Passa você lá. Eu dou as caixinhas de perguntas. Eu já dou as risadas. Cara, tem uns que eu paro, tem uns que eu não paro ali. E as caixinhas de perguntas, eu acho que foi assim que eu te conheci. É, as caixinhas... É, então, foi o que eu te falei, né? Eu não sabia o que fazer com esse conteúdo, com toda essa quantidade gigante de vídeo. Eu fui postando o negócio que aconteceu. A caixinha de perguntas, porque assim, ó, quando eu comecei a caixinha de perguntas, isso foi lá por... Deixa eu pensar. Aí coisa de janeiro, fevereiro. Ali por fevereiro ou março desse ano. Não, também agosto. É isso aí, fevereiro ou março desse ano. Eu queria movimentar o meu Instagram. Eu não sabia o que fazer. Porque postar stories, cara, é uma coisa que você tem que aprender a fazer. Você tem que entender. Hoje, até com o suporte que eu tenho, eu tenho um suporte da melhor... A principal agência do Brasil hoje me dá um suporte fodido. Cara, eu sou um cara que eu levei muita sorte. O Marcelo da Relo, até mandar um abraço pra ela, Marcelo. Beijo pra você. Ele fala pra mim que... Ele veio falando, Daniel, você é um talento. Eu falei, cara, eu sou um idiota, Marcelo. Tá ficando doido. E ele me descobriu... O Marcelo veio falar comigo quando eu tinha 25 mil seguidores no Instagram. Caramba. O cara postou. É, e o... Cara, é a mesma agência da Larissa Manoela. A Larissa Manoela tem 50 milhões no Instagram. É, Flávia Alessandra, Sabrina Sato. Eu tô na mesma que eles. Caralho. Eu levei um rabo desse tamanho. O cara te procuraram ainda. Não, foi assim, ó. O Marcelo, ele me acompanhava no TikTok. Um dia ele mandou mensagem. Ele falou, Daniel, eu sou o Marcelo da Relo e tal. Cara, na hora, tipo assim... Cara, eu sou um cara que eu sempre me fudi muito na vida. Eu sei que as coisas não acontecem do nada. Só que hoje eu entendo que foi uma construção. Não foi do nada. Pô, desde o comecinho que eu comecei a postar lá. Não é do nada. Quando o Marcelo mandou mensagem, eu falei, ah, cara, tá estranho isso aí. Tá estranho. Mas beleza, vamos conversar com ele. Eu conversei com ele. Ele falou, vamos marcar uma reunião e tal, um negócio sério. Cara, eu entrei no perfil dele. Quando eu entrei, eu falei, não, é possível. Comecei a ver as fotos dele. Fui olhar a agência dele. Falei, não, não. Isso daí... Cara, nisso, ele falou, Daniel, eu gosto muito de você. E vamos fazer uma parceria aí. Eu vou te ajudando no que você precisar. E mais pra frente, você entra na nossa agência. Semana passada, a gente meio que acordou. Deu realmente entrar oficialmente na agência. A gente tá já negociando algumas coisas bacanas em questão publicitária. Cara, eu tô muito feliz porque é algo que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei mesmo. E eu entendo que é fruto de um trabalho, entendeu? A galera acha que o negócio aconteceu do nada. É porque, às vezes, a pessoa me descobriu ontem. E ela não entende toda a carga lá de trás. E não foi. Eu comecei a postar vídeo no YouTube em agosto ou julho? Agosto, né? Agosto de 2019. Eu e ele, porque a gente é sócio no YouTube, né? No TikTok, eu comecei mais... Não é sócio emancipado, assim. Mais emancipado dele. Mas é porque era uma coisa de a gente pegar o celular, botar na cara e já era, entendeu? Então não tinha muito como a gente fazer o negócio junto. Tinha roteiro, profissional. É, exatamente. Então era muito mais uma coisa ali eu comigo mesmo e foi acontecendo. Só que no YouTube a gente tá desde lá de trás junto. E a gente fazia vídeo, cara. E quando o vídeo pegava 50 views em uma semana, a gente comemorava. Hoje em dia, se os meus vídeos no TikTok pegam menos de, sei lá, 100 mil, eu já fico... Cara, que vídeo errado. É foda, né? É, na minha conta 1, né? Na conta 2, como eu posto muito, posto mais de 18 vídeos por dia, então ali o negócio já mudou um pouquinho. Mas na minha conta 1, como é uma coisa mais certeira, assim, que eu faço... Porque eu não conheço a conta 1, cara. É, a conta 1 é uma coisa mais direcionada. Na conta 2, é, tira pra todo lado. Pergunta, resposta, vai, vai, vai. Eu falo sobre... Academia, relacionamento, astrofísica. Caralho! A porra toda aí. Aqui é multifacetário. Cara, eu tenho que elogiar uma parada que eu comentei com os caras no carro vindo pra cá. Hoje eu falei, brother, você fez um vídeo pra um hater. Mano, eu paguei um pau nesse vídeo, velho. Eu assisti umas duas vezes. Ele ficou repetindo, assim. Eu falei, mano, foi um dos melhores vídeos, vídeo resposta pra hater. É, então, aquele vídeo, aquele vídeo ali, ele foi, ele foi... Aquele vídeo, ele foi uma... A galera não sabe, a galera acha que foi do nada. Claro que não. Tanto que teve gente que falou, pô, o cara só te chamou de chato e você ficou... Cara, isso é coisa de um ano do saco sendo enchido. Saco sendo enchido. Saco sendo enchido. E naquele dia, cara, eu já tinha visto, eu tinha aberto uma live. E normalmente não rola muito hater. Só que, cara, apareceu uns set, assim, ao longo de três horas de live. Umas paradas, tipo, porra, você é muito ruim. É... é... para que dá tempo. Cara, tipo... Vai. Porque, tipo assim, ó. Cara, eu adoraria que alguém falasse isso na minha frente. Não vai falar nunca. Não vai falar, porque eu ia falar assim, ó. Você quer fazer alguma coisa? Eu ia adorar que o cara tentasse fazer alguma coisa comigo. Eu ia rasgar ele na porrada. E eu ia com prazer, velho. Com prazer, porque a galera acha que é um bobo. É um bobo, caralho. Fala alguma merda pra mim pra você ver. Eu não sou um idiota. Tipo assim, ó. A gente tem que ser o melhor possível, tá ligado? Socialmente. Mas se alguém invade o teu espaço, cara, não tem. Não tem. Não tem. E na internet é terra sem lei, né? Todo mundo é macho. Todo mundo é brabo. Todo mundo é incrível. Todo mundo é entendedor das coisas. E quando a pessoa vem criticar o teu trabalho, cara... Uma coisa, pô, que você coloca tanto amor. Cara, eu boto muito amor dentro do negócio, tá ligado? Eu não consigo aditivar de outro jeito. Porque eu gosto muito. E tu manda bem. Cara, é engraçado pra caralho. É tão simples. Sabe o que é o genial? O conteúdo é tão simples. E é engraçado pra caralho. Sabe que alguns vídeos, quando eu faço, eu faço como se eu estivesse conversando com ele. Porque a gente é muito brother, né? Sim. Então, a gente tem uma intimidade infinita. A gente fala sobre qualquer coisa. Então, muitas vezes, quando eu tô meio atravado, eu fingo que eu tô falando com ele e funciona pra mim. Que do caralho. O negócio só flui. E com ele a gente só foda-se, né? É. Pô, a gente... Pô. Porra, é meu cunhado, cara. É mentira. Não, pelo amor de Deus, é mentira. Ó, ó, ó. Não, tô brincando. Ô... Então, e daí a coisa só vai fluindo, assim. Aí, no dia, você pegou e terminou a live e deu... É, então. Eu tava muito puto. Esse vídeo, se tem uma ideia, eu fiz ele ali, era 4 horas da manhã. Caralho. Era 4 horas da manhã e eu postei no meio-dia do dia seguinte que eu deixei... Olha, vou postar como se fosse um vídeo normal, né? Eu fiz o vídeo... Só que eu não esperava, cara. Ele deve estar aí com coisa de 3 milhões de visualizações agora. Eu juro que eu não esperava. E daí, de cara, eu fui ver... Às vezes eu vou arrastando meus comentários e eu vi aquele. Eu falei, ah, não, velho. Vou fazer esse vídeo. E eu fiz... É... Porque, cara, aquilo ali foi uma soma. E eu até fiquei com dó. Era até bizarro falar isso, né? Eu fiquei com dó da pessoa que eu respondi. Que dó um cacete! Porque, assim, ó... Às vezes, ela só é uma idiota, entendeu? Ela não é uma babaca. Às vezes, a pessoa só é idiota. Ela quis dar uma de louca ali e comentou o bagulho nada a ver. Ou quer chamar a tua atenção também. É, também. E daí eu comentei aquilo lá. Eu fico imaginando... Cara, um vídeo de 3 milhões de visualizações. Com o nomezinho dela lá. Eu imagino que ela deva ter sofrido um hate por causa disso também. Deva ter recebido mensagem negativa. Só que assim também, né? Pô, tá entrando na chuva, tem que se molhar, velho. Exatamente. Ninguém mandou comentar também, né? É, exatamente. É, eu podia ter... Ela só levou o azar que foi ela. Mas eu falei, cara, não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver. Ela é uma pessoa insignificante pra mim na minha vida. Claro. Tem a ver com todo esse negócio, entendeu? Mas eu achei, realmente, foi uma resposta muito... Diferente. Isso que me chama a atenção. É, eu tentei ser sucinto ali dentro da minha mensagem que eu... É. E como eu sou um cara que eu sempre tô falando muita bota... E foi o que eu te falei. A galera fala, ah, você tá sempre feliz. Não, eu sou uma pessoa normal, tá ligado? Eu acordo puto. Né? Fico puto quando, sei lá, acaba a água lá em casa. Porra, que é de foder. É, é. É normal. Só que quando eu tô fazendo os vídeos, eu já tô num clímax. Eu já tô ali numa vibe. Eu normalmente já fico olhando os negócios. Eu normalmente já dou uma passada nas perguntas pra mim responder. Então, eu já tô numa vibe do negócio. Eu realmente já tô embrasado ali. Tanto que quando eu faço, eu faço tudo uma vez só. Às vezes eu me pego sete horas seguidas gravando. Isso que eu ia te perguntar. Qual que é o ritmo de gravação? Às vezes é sete horas de vídeo gravando. Daí eu já vou pra academia. Daí na academia eu dou um upgrade, porque se eu emendo já com a live, eu já percebi que eu chego na live meio cansado. Vou pra academia, treino. Volto, faço a live. Cara, mas hoje eu posso dizer pra você que eu trabalho 24 horas por dia. Eu não tenho um momento assim. Tem mais horário, não tem uma... Não, é, hoje é direto. Só que assim, eu sinto muito prazer em ir fazendo isso, né? Morre nisso, tá? Quer ligar o ar, cara? Não, não, não. Isso aqui, mano. Pra mim tá de boa. Tá bem o cara, vou ligar um pouco mais. Pra movimentar aqui o... Mas hoje eu gravo o dia inteiro. E não só gravar, né? Eu tento sempre... Inclusive eu tô tentando me cobrar bastante pra fazer isso. Estudar muito em questão de estrutura, de vídeo. A comédia, por exemplo. O stand-up eu já li algumas coisas. Não fez curso? Não, porque eu acho que o curso é a mesma coisa que um livro. Só que eu acho que o livro é muito melhor. Porque o livro tá ali na tua mão. Se você precisar, você volta uma página. O curso, se você pegar, perder alguma coisa, já era. Sim. Então, entre fazer um curso e pagar 30 pila no livro do Léo Lins, eu prefiro pagar 30 pila no livro do Léo Lins. Tá, mas tem os workshops, por exemplo. Vai vir aqui, a gente tá até em... Vai vir gravar aqui e a gente vai fazer um podcast dos humoristas aqui, né? Vai produzir. Comença. É, um deles é o Pedro Lemos. Sabe quem é? Sei. Ele dá treinamento, ele dá workshop. O Pedro Lemos é o daquele podcast... Isso, ele tem o podcast. Como é o nome dele? Que, inclusive, cara, eu acho que esse podcast é o mais injustiçado que existe no Brasil. Porque ele é um dos melhores. Só que se você pensar nos 10 maiores, eles não estão ali. Pra mim, ele tá... Pra mim, é o top 3. É ele ou o Thiago? É ele e o Ruivinho lá, não é? O Lelo Matos. O Planeta Podcast, não é? Ah, então eu tô confundindo. Então eu tô confundindo. Não, tá confundindo. Então eu tô confundindo. Tá confundindo. Não, não. Eles vão fazer, eles estão daqui. Eles vão produzir. Eles já fazem só áudio pro Spotify. Agora a gente tá vendo de produzir aqui. Entendi. Por que massa? E ele dá esses cursos que eu comentei com outros comediantes aqui e fizeram o curso dele. Porra, que massa. É. É, então, eu sempre fui... Eu nunca fui um cara que eu conseguia... É porque, tipo assim, é muito maluco também isso também. Mas eu tava indo pra carreira acadêmica. Antes disso tudo começar. Então eu sempre fui um cara que estudei muito. Ah, você é nerdão, assim, de estudar pro caralho. Nerdão não, mas eu sempre fui muito interessado dentro daquilo que eu gosto. Então, pra mim, não é um empenho, entendeu? Como, por exemplo, a questão dos vídeos. A questão do treinamento de força, musculação bioquímica, pra mim, sempre foi uma parada muito próxima. Então, pra você ter uma ideia, o Leninger, que é um... Eu não sei se vocês têm a intimidade desse livro. Não. Mas é um livro... Eu sou um idiota funcional aqui. Então, o Leninger é um livro desse tamanho aqui, ó. De bioquímica. Caralho. Princípios da bioquímica. É a bíblia da bioquímica. Eu li até a página 700, no começo da pandemia. Falei, cara, vai ter uma pandemiazinha aí. De dois meses. Daqui dois meses eu vou voltar pra faculdade. Né? A gente vai... Provavelmente não vai ter as férias de julho. Pensei isso. Vou Leninger inteiro. E vou voltar bombado, né? Porque daí já vamos começar na produção científica. Eu já ia começar o meu... A minha ideia era começar o meu projeto de mestrado, coletar tudo que eu tinha pra coletar e entrar no mestrado só pra escrever meu trabalho. Caralho. Essa era a minha ideia. Só que daí a pandemia... Cara, a pandemia mudou tudo. Tudo. A minha vida mudou. Completamente. Nesse momento era pra mim estar fazendo mestrado em outro caminho completamente. Caralho, velho. Eu não abandonei isso. Eu conversei com o meu orientador e com o pessoal do meu grupo. Dei um stand-by e falei, ó... Nesse momento eu tô vivendo uma coisa muito conturbada. Você está numa produção insana de artigos científicos. Se você botar meu nome aqui, cara. Se você botar meu nome no Google, você acha artigo científico. O meu nome. Caralho. É, alguns artigos que eu escrevi. Falei que era inteligente? É... E daí... E daí... Nisso... As coisas foram mudando. Eu percebi que aqui vai... Cara, eu sempre falo. Estudar liberta. Estudar é a melhor coisa do mundo. É... Não dá pra ficar longe nunca da educação. Não dá. Não dá. Teu público... Tudo que tá falando teu público, a maioria que te segue não tem nem noção que se é isso aí, né? Mas eu faço questão de não... Porque... Não tem porquê. Eu tô ali pra ser palhaço. Essa é uma coisa interessante também. Mas eu já chego aí. É... Onde é que eu tava? Da... Da... A formação de você ia fazer o mestrado. Sou meio do dói. Então, é... Tem uma pandemia, você falou com a tua galera lá. É, não. Eu falei com eles aí só há pouco tempo atrás. Só há um... Dois meses atrás. A gente teve uma reunião. Eles conversando sobre produção científica. Aí eu ali, né? Tietinho aqui. É... Falei, cara... É... Eu até então... Eu entrei na reunião. É... Como um aluno normal. Seguindo o baile. Cara, quando chegou ali nos 10 últimos minutos, eu comecei a sofrer. Eu falei, cara... Eu preciso... Preciso pedir pra... Não pedir pra sair. Mas eu preciso pedir uma... Uma... Ausenção aí. Tem um nome certo pra isso, né? Agora fugiu. É... Preciso pedir pra... Pra... Pra ficar em stand-by ali na geladeira um tempo. Porque eu não tô conseguindo cumprir com as minhas atividades aqui. É... E não é correto também. Não é correto porque o... O... Cara, eu tô falando de ciência nacional. Eu tô falando de um negócio sério. Caralho. É, não. É engraçado. Não dá pra sair mais ou menos. Eu tô falando de produção científica. Eu tô falando de gente que tá contribuindo com conhecimento pro planeta. Caralho. Então, como é que eu vou ficar ali com outra... Com outra prioridade? Não dá. Não dá. Eu falei, ó, professor... É... Agradeci. Foi muito emocionante, assim. Pô, foi um dos momentos mais... Sabe? Da minha vida. E... Mas... Foi muito legal, assim. Foi muito legal porque muitos deles... Mas você conseguiu esse tempo. Você não fechou a porta. Você conseguiu... Não, é. Exatamente. Eu falei, ó, gente. Eu vou dar uma stand-by, mas... E é... É muito maluco isso. Mas até hoje eu tenho um carinho gigantesco pelo... Pelo... Pelo Tácito. Por todos os meus companheiros. Alisson. Então você pensa em voltar em algum momento. Sim, porque... Talvez. A gente não sabe. Vai que... Sei lá. Eu tenho uma oportunidade na Globo da Vida. Eu não sei. A gente não sabe agora. Eu tô trabalhando aí. Mas vamos ver, entendeu? Às vezes... O negócio começa a dar uma diminuída. Dá uma diminuída. E eu percebo aqui... Que... Pô, vamos voltar pra... 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 Pra faculdade. Vamos voltar pra... Pra... Pra pós-graduação. E vamos seguir mais. Não tem problema. Eu... Independente do que eu estiver fazendo... Pô... Você sabe. Porque ali é a nossa casa, velho. Ali... E ali é bom que também todo mundo já conhecia a gente. Então a galera já entrava na zoeira. Era divertido. Só que a gente deu um stand-by nisso. Porque a gente percebeu que em alguns outros aspectos a gente tava acertando mais. E a gente percebeu também que a gente ainda tá precisando de um suporte físico. Câmera, microfone. E também tem a questão da pandemia, né? É. A gente ficar saindo na rua... Tipo... Era legal, tudo. Mas a gente sempre olhava o posto e falava... Será que a gente tá fazendo alguma cagada? Porque a gente embrasava ali com a galera mais nova, né? 16, 20 anos. A gente já tem 26. A gente já tem uma outra... Tipo... Outra cabeça. É. A gente já pensa, tipo, num sentido de tipo... Será que a gente tá fazendo bosta aqui, cara? A gente ia de máscara e tal, só que no... A galera não. E daí, no contexto... No contexto, a gente sempre... Não tinha passado essa ideia. Entendi. A gente sempre acabava tirando. Daí conversava sem a máscara. Daí, puta... Daí, sabe? O negócio acabava acontecendo lá. Mas todo o conteúdo do YouTube, você tava indo pra gente fazer essas externas. É, a gente achava legal. Na verdade, era uma... Porque assim, eu sabia quando a gente... No YouTube, quando a gente começou a fazer junto mesmo, A nossa ideia era o seguinte... Quando a gente começou lá atrás no YouTube, eu e ele juntos, Foi, eu acho que no começo da pandemia, né? Porque eu tava... Olha que interessante. A galera não sabe disso. Muita gente não sabe disso, né? Mas eu comecei no YouTube, em 2019, apresentando artigo científico. O que eu fazia? Uma vez por semana, eu pegava um artigo e discorria sobre ele. Só que daí, eu comecei a ficar muito puto. Porque primeiro, os vídeos que pegava bastante view, a galera me batia. Falando, não, não é assim. Teve um vídeo que eu fiz sobre crisina, eu acho. Que é uma raiz que dizem que ela é propulsora do... Era a crisina? Eu acho que era a crisina, eu não lembro. Tenho nem ideia do que é isso. É, que ela é propulsora de testosterona. E nisso ela vai ajudar no ganho de massa muscular, enfim. Eu apresentei esse artigo científico, E no artigo mostrava que não. Não ajudava. Dentro do treinamento de força e não fazia testosterona aumentar. Daí, o que aconteceu? A galera começou a me bater. Falando, não, eu tomei e funcionou. Esse cara não sabe o que tá falando. Falei, pô, eu não tô, não sou eu que tirei isso do nada. Eu tô apresentando um artigo. Tu tá ficando doido? Tu tá indo contra a ciência, maluco? Tá doido? E daí eu comecei a fazer alguns vlogs e tal. Daí eu pegava, tipo, 20 views em um mês. Cara, daí eu e ele a gente teve a ideia. Porque a gente, nesse limbo, né? Depois do ensino médio, a gente sempre se via muito. Só que era espaçado, tipo, a cada três semanas. Ou então, tipo, eu ligava pra ele e falava assim. Tô passando pela tua casa, vamos se trombar. Coisa assim. E daí a gente queria fazer alguma coisa pra fazer alguma coisa juntos. institucional. Porque, pô, a gente, no ensino médio, a gente se via todo dia. E daí a gente nunca mais teve isso, entendeu? Cada um foi pro lado. É, não necessariamente cada um foi pro lado. Mas, tipo, por exemplo, eu fiz um ano de administração na PUC em 2013. Ah. E daí ele também fazia jornalismo lá. Então a gente sempre se encontrava. Mais pra frente, ali em 2014, 15, a gente saía muito junto. Ia pra balada e tal. Só que daí a gente foi perdendo isso porque, cara, foi tendo prioridades. Eu entrei em educação física depois. E daí a gente foi perdendo esse contato muito próximo. E daí eu falei, pô, vamos fazer um canal no YouTube junto? Na pegada do Luba, Michael Kister. Não sei se vocês conhecem. Eu não tinha o nome certo pra isso, né? Eu não sei, mas tem o nome certo pra isso. A gente começou a fazer e o negócio até virava, mas não era tanto. A gente reagia a páginas, reagia a memes. Mas até aí você não era bombado nas outras redes. Não, não. Tá. Cara, eu ficava pedindo pros outros me seguindo no YouTube. Era bizarro. Daí, o que aconteceu? É... Mais pra frente ali... Como é que a gente tava, né? Quando começou a de volta ali. Isso, muito vídeo de Omegle. A gente entrava no Omegle. O que é Omegle? Omegle é um site que você entra e vai aparecendo pessoas aleatoriamente pra você de qualquer parte do mundo. Muita rola. Muita rola, muita rola. Muita rola, muita rola. É isso que vocês reagiam, é isso? É, a gente ficava conversando com as pessoas. A gente zoava as pessoas. Ah, tipo, ao vivo? É. 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 É, então, tipo... A gente trocava ideias, zoava. E às vezes a gente chegou a fazer amigo. A gente fez amizade com um cara que ele tem o maior canal de... Isso no Omegle americano, né? A gente daí mudava o VPN e botava nos Estados Unidos. A gente fez amizade com um cara que é o maior canal de Call of Duty, né? Call of Duty dos Estados Unidos, cara. Caralho. Como é o nome dele mesmo? Nem lembro mais, hein. É, o nome dele era Justin, mas o nome do canal dele eu não lembro. Cara, mas era muito foda. Era muito foda. Caralho. E é... Como é? Era... Eu não lembro o nome do canal dele, cara. Mas ele... E ele tava falando pra mim que ele nunca tinha mostrado o rosto. E daí eu tava conversando com ele ali. Mas ele sabia. É, não. Ele falou, ó, eu também sou youtuber e tal. Aí eu falei, cara, como é o nome do teu canal? Daí a gente, na hora, ele bateu o canal dele. Daí ele falou... E, cara, era só a voz dele falando e jogando, né? No Call of Duty. Caralho. E era o cara mesmo. Era canal de 600 mil, assim. Só que cada vídeo do cara pegava um milhão. O cara era muito brabo, né? Ele era um nível, assim... Ele era absurdo no Call of Duty. Ele era um dos melhores do mundo no jogo. Caralho. E daí, nisso, a gente fazia essas paradas. E dava certo? Começou a dar certo? Sim e não. Tipo, era legal. Tinha algumas coisas que a gente explorava. Que, às vezes, dava certo. Mas que, cara, não era... Tipo, era vídeo pra pegar dois mil visualizações, sabe? Então... Daí, até que um dia... A gente... Falei assim... Pô, vamos entrevistar aquele maluco. Tinha um maluco que tava sendo escurraçado na internet. Porque ele falava muita bosta. E daí eu falei... Pô, vamos... Tem tantos? Não, não. Mas ele era demais, cara. Ele gostava de chamar os outros de pobre. Não. Felipe Neto. Não é isso. É um aquele... Ah, Felipe Neto. Agora que eu peguei, bom. Então, quem era? Então, agora eu fiquei curioso. É, não lembra. Não vai lembrar. Mas daí ele falava um monte de bosta. Gostava de zoar pobre. Enfim, falava um negócio pesado, assim. Daí eu falei... Vamos entrevistar esse cara. E ele topou. Fazer uma entrevista comigo, Macau. Pelo Discord. E a gente conversou com ele. E depois disso, ele me explicou alguma coisa do TikTok, assim. Hoje eu lembro que ele falou um monte de bosta. Mas daí eu falei... Cara, eu vou começar a investir no TikTok. E botar uns cortes do TikTok... Do meu YouTube no TikTok. Só que daí eu comecei a fazer. Comecei a fazer. Comecei a fazer. Comecei a fazer. O negócio foi acontecendo. Foi acontecendo. Pra você ter uma ideia, eu fiquei mais feliz quando bateu 10k no meu TikTok. Do que quando eu botei um milhão. Porque... Foi uma parada muito de tipo... Cara, pra você chegar no 10k... Vai, demora. Depois eu vou. Mas... Porque do 10k... Pro 100 mil, por exemplo... Eu acho que demorou cerca de dois meses. Caralho. Do mil... Pro 500... Do 100 mil... Pro 500... Eu acho que foi aí... Janeiro, fevereiro, março... Abril, talvez. Abril. Ou menos até. Não, foi abril mais ou menos. Daí depois. Pra chegar no milhão, daí o negócio começa... Porque você começa a ser mais entregue. Você começa... Só que daí, nesse momento... Depois do 700k pra frente... A gente já começou a fazer num... Eu já comecei a falar... Cara... O negócio tá acontecendo... E eu preciso melhorar. Só na hora de eu me reinventar... Começar a inventar coisa... Aprender a fazer umas edições... Foi quando eu comecei a fazer um negócio diferente. A coisa foi acontecendo já... Indo pra outro caminho. Mas é... Foi uma jornada, assim. Foi uma construção. E essa jornada... A curiosidade que eu tenho... Essa jornada... Começou a partir de... Quanto tempo total? Até aqui? Agosto... Agosto? A gente começou com aquele moleque, né? Setembro, né? No começo... 19... É, 2019... De 2019... Então, desde 2019... Até um pouco antes... É... O que a gente pode falar... Que ficou assim, ó... Cara... Sem ganhar nada... Mesmo... Fazendo de graça... Pelo esporte... Foi dois anos, né? E tem gente que a gente... Que acha que a gente aconteceu do nada. Ah, não... Sim, naturalmente... É aqui, ó... A gente tá começando... Agora eu vou fazer distribuição... Agora... Vou ter que investir em distribuição... Paga... Porque o YouTube não distribui porra nenhuma... Então, tem que gastar um dinheiro... Aqui é um ralo de dinheiro... Por enquanto... Aqui ainda... Você fala... Pá, você tá... Vai ali... Grava na praça... Não sei o que... Beleza... Você... Não gasta, praticamente... É... Aqui é um ralo de dinheiro... Violento... Eu imagino... Isso aqui tudo é teu... É... Isso aqui é sensacional, hein? Obrigado... Eu achei sensacional... Tem ainda outra sala ali pra trás... Mas depois te mostro... E... Então aqui, por enquanto... Só mais dinheiro, mano... Eu tô apostando... Eu tô apostando... Mas isso é sensacional isso aqui, cara... Eu ainda quero investir mais, cara... Aqueles tapetinhos ali... É caro? Cara, não, cara... Eu comprei no centro de rolo... Não sei se... Desenvolamento acústico... Não conheço... Quanto você paga, mais ou menos, no negócio dele? Eu acho que o rolo... Eu paguei um... O rolo dá mais ou menos... Aquele quadrante inteiro, assim... Só que a altura... Tá vendo onde ele tá cortado? Dá mais aquilo, tá vendo? Dá um pouco mais que... Tá vendo a porta que ele tá soltando? Ali pra baixo... Essa é a altura... E o rolo, mais ou menos, é... Até a metade dessa... Desse vitrô aí... É... Acho que foi 180 reais... Mas faz um tempo já... O... Eu tava vendo... Só que você tem que cortar, ó... Eu tive que cortar... Você corta com serrinha... Aquela serrinha amarelinha, sabe? Uhum... Não trabalha... Ou você compra... Já pronto no Mercado Livre... É porque... Lá na minha casa... O quê? Pronto. Vai dar uma... É porque lá na minha casa... A minha casa, ela passou por reforma, né? Uhum... Então... Praticamente todo esse período aí que eu tô te falando... É... Foi... Foi... Na casa da minha avó... Porque eu morei na casa da minha avó... Dois mil e... Na metade do dois mil e dezoito pra frente... Até o fim... Até janeiro, fevereiro... Março... Cara, até o... O mês pra frente da pandemia, né? Eu morei na casa da minha avó... Então eu morei na casa da minha avó até abril do ano passado... Mais ou menos... Caralho... É... E daí na minha casa... Hoje a minha casa nova, né? Porque ela passou por reforma e tal... A reforma que era pra durar dois meses durou dois anos... Né? Normal... Normal, normal... Daí o... O... A minha casa nova... Ela, tipo... Eu fiquei com um quarto bem grande... Meu quarto deve ter mais ou menos tamanho disso aqui... Legal... Bom... É... Só que o problema... É que a acústica da minha casa ali ficou horrível... Quando meu pai e minha mãe estão tomando café... No domingo, por exemplo... Ou no sábado... Parece que eles estão dentro do meu quarto falando comigo... Eu juro... E daí... E eu também quando a gente tá... Tá gravando alguma coisa... É... Eu tenho uma sobra... Eu até te dar... Mas acho que não vai te salvar, não... Pelo tamanho do quarto... Não... Então... Eu tava... E o problema também... Eu tava... Eu dei uma leve estudada sobre isolamento acústico... Não é nada... Mas eu tava vendo também... Que pra isolamento acústico... Usavam madeira nas antigas... É... Ou isso... É... É... Esquitina também? É... Ah... Não sabia não... É... Usavam madeira... E... Só que o problema é que o meu quarto tem uma porta de alumínio... E alumínio aumenta o tímulo... É... E daí... Só termina de fuder com o negócio... Eu tava pensando em comprar uns negocinhos... Só pra reverter o meu... A minha porta mesmo... Ah... Acho que aí eu tenho... Posso até te arrumar... Você já leva... Tá meio... Se tiver pra fortalecer... Não... Tem aí... Tá aí... Tá até enchendo o saco... Ah... Vambora... Tá aí... Tá meio do armário... A gente tá encaixado no armário... Não tem muito onde guardar as coisas... Fica enchendo o saco... É... Então... Eu queria... Eu até olhei pra comprar... Sabe quando você olha... Mas aí você vai postergando... 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 E... Pra colocar na minha porta só... Não... Se pegar a porta só já ajuda... É... Aí dá... Porque eu acredito que o que deve fuder ali no meu quarto mesmo... É a porta... Eu acho... Não sei também... Não sei mesmo... Cara... Você tem que botar bastante imóveis... Assim... Quanto mais coisa dentro... É... O meu quarto ele é muito vazio... Até por isso pra mim ele é vantajoso... Pra poder ter espaço pra gravar... Porque minha casa ela não é grande... O meu quarto ele é grande... Só que se você for pensar... Em espaço pra você gravar... É... Por exemplo... Uma dancinha no TikTok... Tipo assim... A câmera lá... Eu aqui... Tezão... Mas pensa num quarto... Esse espaço que eu tô te falando aqui... Não é muita coisa num quarto... Não dá... Entendeu? E daí tem minha cama... É... O meu quarto deve dar mais ou menos ali... Da onde ele tá... Até fechar aqui ó... Até onde a gente tá... Então pô... A minha cama tá ali... Daí eu tenho esse espaço em aberto aqui... Daí aqui já tem um guarda-roupa... Daí aqui eu já tenho aonde eu deixo meu computador... Então... Tipo... Eu tenho um espaço limitado... É isso aqui que eu tenho... Mais ou menos... E daí dependendo do que eu quero fazer... Por exemplo... Esquete eu comigo mesmo... Daí já fica mais difícil... Entendeu? E daí lá embaixo na cozinha... Onde eu gravo algumas coisas às vezes... Fode muito... Porque como é tudo janela... É tudo... É tudo... É tudo vidro... Muda a luz... 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 Fode com tudo... 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 É... Entendeu? Eu fico meio sem... Sem recurso... E o YouTube tá rolando ainda? A gente tá fazendo algumas coisas... A gente tá investindo bastante nos shorts... Do YouTube... Tá... Mas ainda não tá fluindo... Mas assim ó... É... A gente tá... Eu tô repostando muita coisa no YouTube... Tá... Né? Pra continuar movimentando... Só que no momento... O YouTube tá em stand-by... Por reforma... Digamos assim... Entendi... Porque quando a gente voltar... A gente quer voltar com tudo mesmo... Porque... Eu acho o YouTube... É uma plataforma sensacional... Eu quero muito poder ter... Um crescimento ali... Tentar... Buscar uma chance ali mesmo... Porque eu acho que o YouTube é... 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 Porque por exemplo... Se eu sumir por um mês do TikTok... Eu acho que a galera nem vai perceber... Porque tem tanta gente... É... 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 É verdade... Só que no YouTube já não acontece isso... O YouTube às vezes é religião... Por exemplo... O Michael Kister... Eu já vi ele falando que tem gente que se ele fica dois dias sem postar... Os caras vão falar... Cara... O que aconteceu? É... Você tá bem... Você tá bem... É... E... E... Eu acho que... Pô... Isso é muito legal... Eu acho que se eu ficar aí uma semaninha sem postar... Vai vir uma meia dúzia de pessoas falar comigo... Mas não vai ser tanta gente assim... Sabe? É... Porque eu não sei... Por exemplo... Eu mesmo ali... Que te acompanho... Eu não sei... É... Realmente quando... Qual a tua rotina de publicar... Eu tô passando lá... Vejo você legal... Dou risada... Mas se eu não ver você... Vai ter outro lá... Que eu... Beleza... Vou dar risada igual... Exatamente... Se eu sumir... Você nem vai perceber... É... E rola... Rola muito... Rola muito... Mas faz parte também... Faz parte... Mas assim... Ah... Deixa eu falar uma coisa interessante... A gente falou de toda essa construção... Dentro da pós-graduação e tudo mais... Tem uma coisa muito interessante... Eu sempre falo... Que... É... É... Eu sempre... Cara... Desde criança... Eu sempre quis ser palhaço... Agora você me fala... Como que uma pessoa... Fala... Que quer ser palhaço... Não existe isso... É... Não existe... E hoje... Eu tenho essa oportunidade... Obviamente... Indo pra uma vertente diferente... Aham... Né... Vamos ver... Eu faço uma coisa muito mais cara limpa... E tudo mais... Mas eu tenho essa... Essa coisa de falar uma coisa completamente... Cara... Como é que fala de palhaço pra cientista... Né... Muito louco... Cara... Mas eu acho... Eu acho que... Eu não sei o que achar... Que nem o meu filho, cara... Ele faz economia e adora stand-up... Estuda stand-up também... É muito louco... É... É que o stand-up... Eu acho que é uma coisa muito mais inteligente... Eu acho que o stand-up é uma coisa muito mais inteligente... E a galera às vezes fala assim... É... Às vezes rola um hate... Mas às vezes a galera pergunta de uma maneira até... Sabe... Pô... Você acha mesmo que você é um humorista? Você não acha que é meio bosta... Sei o que você tá falando... Fazendo... Ah... Cara... É tão rápido... É... É... Mas assim... Eu falo assim... Cara... Olha só... Daí a galera fala... Ah... Você acha que você... É... É... Olha os caras... Tiago Ventura... Esses caras... Eu falo... Cara... Quando eu jogo futebol... Eu não me comparo ao Neymar... Exatamente... Eu me comparo... Sei lá... Eu me comparo ao Paulo Baier... Porra... Eu hoje... Dentro da comédia... Eu sou um Paulo Baier... É ruim? Não... Mas a galera queria no time? Queria... Então vai tomando o seu cu... Exatamente... Cara... Porra... Quero ver jogar aqui... Ô Paulo Baier... Eu sou fã... Pervoroso... De podcast e stand-up... Cara... Assisto muito stand-up... Mas não é porque... Eu assisto stand-up... Eu não vou ver o teu vídeo... Não vou rir... É... Eu não sou religioso... É porque também... É outra tribo... É outra tribo... A galera... É que você também... Você já entende que... Não faz parte do mesmo bolo... Às vezes a pessoa é só uma consumidora comum... Ela acha que é tudo... Ela acha que é tudo... Você pensa em rir... Você é stand-up... Não é? Exatamente... E não é... Eu ali... Cara... Porra... Não tem como você comparar um Thiago Ventura... Por exemplo... Com um... Um... O... Puta que... Caralho não... Com o Tiririca... Como? São dois... Eu sinto o Thiago Ventura hoje... Porque na minha opinião... O Thiago Ventura hoje... Pela maneira que ele faz as coisas... Hoje ele é o... Ele é o número um... Tem alguns outros ali... Que eu acho que estão sempre... Que sempre oscilam, né? Eu sou mais o Afonso ali... Tem o Albani também... É o Albani também... O Whindersson... Só que o Whindersson... Eu percebo que o Whindersson... Já é outro perfil... É outro... Exatamente... É engraçado também... Mas é outra pegada... Exatamente... Já é um cara mais... Exatamente... Cara, você sabe que você... O que você faz hoje... Você falou... Ah, esse povo... Um dia a Globo... A Globo me chama... Mas com certeza... Você estaria... Se existisse ainda... Você estaria no Pânico... Cara... Não é? Mas é... A gente... A gente... Ah... Você estaria no Pânico... Eu tenho essa veia... Eu tenho essa veia... Cara... Eu amava o Pânico... O Pânico era foda... Hoje estaria todo mundo preso... É... É... Os memes a gente usa os mesmos... A gente usa mesmo... Sim... Alguém tem que reviver... Todo mundo curte... Eu amava o Pânico... Eu amava... Você estaria frouxo... É... E é muito maluco o Pânico... Porque tem muitos deles... Que cansaram dessa loucura também... Os caras... Ficaram mais velhos... Por exemplo... Aquele... O Vesgo... Você sabe que o Vesgo abandonou tudo... Você mora nos Estados Unidos... Ele tem uma creperia... Nos Estados Unidos... Eu não sabia o que ele fazia lá... Mas eu sei que ele... É... Ele tem uma... Uma... Eu não sei se é restaurante... Ou tipo uma... Ou tipo uma loja... Assim... Sabe... De crepes... É... Crepe brasileiro... E era um fã da rádio... Ele era um fã... Ele era um fã... Igual a... A Amandinha... A Amandinha também era fã... É... Cara... Mas assim... Eu acho que... Foi amarrado... Trabalhar... Não queria... Ficar obrigado... Né... Cara... Eu acho o Pânico muito... Eu acho que... Em algum momento... Alguma coisa... Vai reviver... Muito parecida com o Pânico... Tem que parar com esses mimimi do caralho... Esses haters babacas... Esses mimizem... É... Mas eu acho... Eu acho que com o tempo... Isso tende... Tem gente morrendo por causa disso, cara... Foi uma das coisas que você falou no vídeo... Né... Que foi o Filho da Valkyria... Só que o Filho da Valkyria... O Filho da Valkyria foi muito multifatorial... Né... Eu não sei... Tá... Mas falam que... Porque o menino... Ele não... Ele... Era homossexual... E ele ainda tava... 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 Te aceitando... Não... Tem esse processo de... De aceitação... E daí... De... 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 Cara... Eu não sou homossexual... Eu não... Como é que eu vou falar de uma coisa dessa? Mas deve ser uma parada absurda... Pra cabeça de uma pessoa... Deve ser foda... E daí você imagina um moleque de 17 anos... Porra... Você sabe... Todo mundo já teve 17 anos, cara... A gente é louco... A gente... A gente... A gente acha que o mundo... A gente tá... A gente acha que o mundo é nosso... Mas a gente... Só depois descobre que a gente não é nada... Não é bosta nenhuma... E daí... Porra... O moleque levando porrada de todo lado... Imagina como é que não ficou a cabeça desse moleque... Né... E às vezes ele nem era... Só que daí... É... É... Nessa... Nessa loucura toda... Ele teve... Um surto... Que se ele pensasse 5 segundos a mais... Ele... A história teria sido... Diferente... Entendeu? Só que o dele... Ainda foi muito... Muito multifatorial... Teve várias coisas externas somadas... Só que teve um moleque... O cara lá dos Estados Unidos... Que era um streamer... Que ele tava fazendo live... O dele foi muito mais pontual... Só que a gente não falou muito aqui... Porque foi no... Na gringa... Uhum... Ele tava fazendo live... E daí... A galera começou a falar umas bosta pra ele... E ele olhou e falou... Cara... Por que vocês tão fazendo isso? Eu não fiz nada pra vocês... E a galera tipo... Xingando ele pesado... Mesmo falando... Pô... Você é um bosta jogando... E não sei o que lá... E daí ele falou... Vou finalizar live... E ele fazia... Eu não sei se você tá ambientado com essas casas de gamer... Essas coisas assim... Ele era um gamer... Ele é um gamer... Era né... Um gamer muito conhecido lá na gringa... Ele falou... Então... Eu vou desligar live... Ele desligou live... E se matou... Que bosta né mano... Que bosta... Ele desligou... Eu não lembro o nome dele cara... Eu não lembro o nome dele... Mas ele... Esse daí ficou conhecido pra caramba... Conhecido pra caramba... Na época todo mundo falou disso... E... Pô... Imagina cara... Uma coisa dessa... Eu acho que a tendência... É que o negócio comece a ficar mais sério... É... Comece a se organizar... Entendeu... É... Comece a rolar uma pequena causa... Tem que doer no bolso... É... Tem que doer no bolso... É... Exatamente... Isso é... Isso é... Certeza... Boa... Isso é verdade... Tem que doer no bolso... Exatamente... Se segura... Mas por exemplo... Depois desse Big Brother... A coisa da lacração... Deu uma puta diminuída na internet... Da lacração... Do... É que o que fizeram com a Carol Conká... Também foi descomunal... Porque tipo assim... Sim... Não estou dizendo dela... Eu digo no contexto geral... Ah... Sim... A galera começou a perceber... Que essa coisa de ficar lacrando muito... Não é legal... É que a Carol Conká... Por exemplo... Ela era um perfil... Que ela estava... Nessa... Nessa... Nessa coisa de apontar o dedo... E de repente... Entrou lá dentro com essa estratégia... É... E de repente... O negócio mudou... É... Algumas falas... Algumas coisas assim... E cara... Eu não julgo a Carol Conká... Tá ligado... Ela... Ela foi ela mesmo... Isso aí... Ela... Obviamente... Ela não é uma pessoa ruim... É óbvio que ela não é uma pessoa ruim... É... Eu não sei... Nunca vi na vida... É... Eu nem assisti o Big Brother... Eu estou falando pelo que... Eu não sei lá... Eu não acho que ela seja uma pessoa ruim... Mas ela teve momentos que... Foi crucificada... O... Aquele DJ Ives lá... O cara bateu na mulher... O cara ganhou 200 mil seguidores... Ninguém mais lembra do DJ Ives... Ninguém mais... Mas da Carol Conká... Tu pode ter certeza que a galera... Lembra... E lembra de uma maneira positiva... É... Negativa... É... É triste isso... Não... Foi exagerado... Não... Mas é que tá... Eu acho que o negócio do hate em cima dela... Foi demais... Sim... Foi desproporcional... Isso foi desproporcional... Foi desproporcional... Só que pegou a galera... É... 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 Foi efeito manada... Não... Mas eu acho que assim... Não é o hate... Eu acho que o que o Big Brother fez de bom... Não é a Carol Conká... Com todo mundo... Ah... Sim... Sim... Fez a galera refletir sobre... Sobre... Puta... Porque todo mundo entrou lá... Vou mandar o seu lacrador como estratégia de jogo... Pra ganhar... Achando que todo mundo ia apoiar... E no fim se fudeu... Não foi o que aconteceu... É... Então a galera já tá começando a falar... Hum... Acho que é melhor eu não ficar lacrando por aqui... Vou ficar mais de boinha... Exatamente... É... A galera tá bem mais de boa... Eu vejo... Porque eu acompanho muito a internet... A galera tá muito mais... É... Eu vou lacrar... Vou ficar na minha... Vou só entregar meu conteúdo e deu... É... O Lucas mesmo... Quando ele... Caralho... Porque eu acompanhei esse Big Brother... O Lucas quando ele entrou no Big Brother... Ele chegou pra todos os negros... E falou assim... Ó... Vamos se fechar entre a gente... Vamos colocar lá os brancos no paredão... E daí no final só fica a gente... É... Já fodeu... Só que daí os caras se olharam assim e falaram... Tu tá ficando doido... Isso aí é segregação, maluco... Tu acha que a gente tá... Onde? Aí o cara... Tu tá doido... Aí já começou a dar medo... Né... Daí... Cara... Ali... Daí depois obviamente... Ele sofreu ali... Daí a galera descobriu que ele tinha uns problemas psicológicos muito fortes e tal... Aí a Carol com o K mesmo... Ajudou aí nessa... 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 Nesse espancamento que ele teve... Mas depois as coisas... Né... Foram ajustando... Até que saiu até como um heróizinho ali, né... É... Não... Eu acho que ele foi abraçado porque a galera ficou com pena... Tipo... Porra, mano... Ele se fudeu lá, né... Porque... Coitado do moleque, né... Ele... Ele falou umas paradas na Davi... Tu iria? Ah, eu iria... Eu iria... Tranquilamente... Eu acho muito divertido... Ah, cara... Não é tão divertido assim... Você acha que é divertido? Ah... Eu acho que é... A resenha, né... É... Não tem muita resenha não... Pra mim tem roteiro pra caralho ali... Eu... Eu acho que talvez não... Eu acho que deve ter muito de uma questão de direcionamento do que eles devem fazer... Direção, é... Sabe... Então, pô... É... Vamos... Sei lá... Agora todo mundo tem que sair da casa... Cara... Aquilo ali... O Big Brother... Nada mais é... Do que um experimento científico... Sem comitê de ética... A galera não percebe isso... Mas lá na... Na... Na pós-graduação ali da UFPR... Tem o... O lugar onde ficam os ratos... E ali no... No... No lugar onde ficam os ratos... O que eles fazem? Por exemplo... Ah... Quero fazer... Uma experiência... É... Sei lá... Eu vou... Deixa eu lembrar de alguma aqui... Teve uma de... De ratos nadadores... Eles queriam ver como é que os ratos reagiam à natação... Força na perna? Eu não lembro... Mas é... Durante a noite e durante o dia... Só que o que que acontecia? É... Não pode entrar na UFPR de madrugada... Então eles faziam todo um ambiente... É... 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 Climatizado... É... Questão de luz... Pra durante o dia aparecer à noite... Dentro do... 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 Do laboratório lá... No... No Big Brother é a mesma coisa... Eles... 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 Controlam temperatura... Controlam o... O... A questão da luz da casa... Sim... Eles controlam comida... Tu vai me falar... Cara... Isso daí é genial... Não... Genial... Sim... Genial... Sim... E eu tava vendo... Cara... Eu vi... Olha que interessante... Imagina isso aqui... Essa bomba de luz na tua cabeça... O dia inteiro... O tempo todo... Não é... E assim... Eles tem horário pra acordar dela... Às vezes o cara saiu da festa... Mamadaço... Tem que ir fazer aquele negócio lá... Que é o raio-x... Porra... Isso aí mexe com a cabeça do cara... Tá louco... Quanto tempo temos aí... Ah... 56... Vamos já no finalzinho já... E é muito doido isso cara... Muito doido isso... Cara... Que louco... Você vai Amardão... Cara... Eu pretendo ir ainda... Você pretende? Eu fiz inscrição... Essas paradas... Desde os meus 8 anos... Eu fiz todas as vezes... Sério? Todas as vezes... Você vai ser chamado logo mais... Vamos ver né... Espero... Alô Boninho... Alô Boninho... Ou vai sair de lá com muito hate... Ou muito rico... É... Eu não sei... Se eu sair ali né... Zero a zero... Já tá legal... Cara... Mas é porque eu gosto muito né... Então pra mim... Você assistiu todos? Cara... Teve alguns assim... Eu assisti até o do Bambam... Não Bambam não... Até o Domini... Depois... É... Então... Teve alguns ali que foi muito limbo né... Foi muito assim que... Não teve muito contexto... Que a galera só foi debandando mesmo... É... Mas os últimos aí... Meu Deus do céu... É... Os últimos dois aí... Deu uma bela bombada... É... Não... Foi sensacional... É porque eles tiveram essa sacada muito forte né... Do... Colocar a galera... O camarote pipoca... Porra... Tá maluco... No final aqui... Até pelo... 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 Pelo pano de fundo... Como é Curitiba Podcast... Eu faço duas perguntas... Pra todo mundo no final... Uma... O que você mais gosta em Curitiba... Não vale falar boqueirão né... Curitiba como um todo... O que eu mais gosto de Curitiba... É... Praça Menonitas... Praça Menonitas... Tá ficando doido porra... É... Tem o cemitério... Qualquer coisa ali pertinho... Tá maluco... Muito bom... A gente viu pouco a risada dele né... É... Não... Achei que ele ia rir pra caralho... Não... Também... Cientista... Inteligente... Eu te apresentei errado... Falei que você era um idiota... É... Mas eu sou... Pá... Mas né... Eu sou... Ele só não lembra de nome de ninguém... É que nem eu... Também não lembro nome de ninguém... Mas você não concorda? O que? É... Aí pronto... 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 Consegui... Agora a gente tem um corte ali... Vindo pra caramba... Vou fazer o meu TikTok... E a outra é o seguinte... Eu peço uma indicação... Gastronomia... Fica um cara da... Da academia aí... Professor de academia... Deve malhar duas vezes por semana... Isso aí... Duas vezes? É... Isso aí é punheta... Trolei... Cara... Pior que isso aqui... É... Eu acredito que seja malher... O que? Malher... O que é? Malher... É... Lesão de esforço repetitivo... Ah... Então... O que que eu falei? Punheta... Dois anos de Uber... Não tinha punheta... Dois anos de Uber... Aqui ó... Na real que eu já posso tirar isso aqui... Que eu nem vou dirigir agora... Ele tá dirigindo... Aí... Ah... E qual que é o lugar que você indicaria pra comer? Um lugar legal pra comer? Fala lá no boquê não... Aqui no boquerão ninguém indica nada... Vai lá... Me dá uma dica... Aqui no boquerão eu procuro alguma coisa pra comer... Um lugar pra comer... O W tudo bem... Do Jacomar... Mas é caro... O W ali... O dia Jacomar... Mas ali é muito caro... Ah... Ali naquele centrão comercial? É... O meu pai pega uma minta ali as vezes... É... Eu acho meio caro... É... Eu não sei mesmo... Cara... Tá... Então fala de Curitiba... Não, não... Calma aí... Agora... Agora... Agora você me decepcionou como... O boquerão Nancy... É porque... É porque eu... Ah... O Rubiani... O Rubiani é bom... O Rubiani nunca fui, é verdade... O Rubiani... Cara... Daí tem os cachorros quentes, né... Eu gosto... Tem o Irassema... Que é um lugar... Pô... Raipadaço em Curitiba... Né... Já é institucionalizado... Mas cara... Tem um que a galera não fala... Mas eu gosto de sempre falar, cara... Porque eu acho eles muito bons... Então manda... Na frente do Vitor Damaral ali... Sabe Vitor Damaral, né... Bom Jesus de Guape... É... Com a... Carlos de São Ferro... Não... Qual que é aquela ali do... Aquela... Aquela que... Da saída do terminal do... Do... Da Roça da Danique, ó... Sabe? Sai da Roça da Danique... E daí aqui na... Na próxima já é o terminal do Carmo... Tá... É do outro lado, então... É... Uma quadra pra baixo... Do outro lado... Da... Da Marechal... Ó... Ó... Você tá aqui, ó... No... É, exatamente... Uma quadra pra baixo da Marechal... Tá... Tem o Vitor Damaral, a escola... Não tem segredo... Daí bem na esquina ali, ó... Da... Da... Bom Jesus de Guape... Na frente... Tem o Super Dog... Ah... Comi já várias vezes lá... Vou pra caralho... Cara... Aquele... Ninguém fala, cara... Mas aquele... E os caras são gente boa demais... Já pega o Dog... Cara... E o hambúrguer... Tem uns caras que sempre fazem uma parceria comigo... Que é o... Que até não tem o Superman, né... Ele tem... Cara... Foi um dos melhores hambúrgueres que eu comi... Foi o do... Da galera da Batalha e Gastronomia... Eles estão começando há pouco tempo aí... Onde é isso aí? É no... No... Lá pra cima... Perto do Terminal do... 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 Do Hour... Na... Na altura ali da... É uma quadra do Terminal do Hour... Na Carlos de Senfelder... Hum... Não... Carlos de Senfelder... Ou é o Bom Jesus de Guape... Carlos de Senfelder é de baixo da... O cara é o mapa do... 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 Do Boqueiro... Você tá meio de lá? Ah... Ele vai se cruzar... É... Não... Ali... Ali... Cara... Olha... Ali o Boqueiro é uma coisa de tudo... Tanto que esses dias... Olha... Eu me peguei pensando... Cara... Será que eu consigo pensar a Marechal inteira... Vindo do começo ao fim... E eu fiquei pensando... Cara... Do estabelecimento... Assim... Tá brincando... Agora você me corrigiu... Eu juro que eu fiz isso... Ah... Tava medicado... Caralho... O Boqueiro é uma loucura... Velhinho... Valeu... Cara... Eu que agradeço... Obrigado... Prazer gigantesco... Pô... Foi mesmo... Foi sensacional... Vamos ter uma próxima em breve... Com certeza... Com certeza... Vamos botar teu amigo aqui... Tem cara de ser time... Você senta aqui... Ah... É... É... Ele senta... É... Tá perto de um que tenho certeza que senta... Valeu galera... É...